Eu fiz esse livro, chama Meu Jeito de Ser Mãe, porque eu acabei entrando nesse universo da maternidade. Eu fui colocada nele, não fui atrás dele, mas ele me imbuiu assim, porque eu amo falar desse assunto. E fiz um programa há muitos anos, que é o Fazendo a Festa, sobre festas infantis. Então, convivi com esse universo das crianças muito tempo. Você vai pro céu, você não precisa rezar, porque festa de criança só aguenta o pai, a mãe e o avô. Fiz dez temporadas. Tem uma junção de velho e um com criança, é chato pra cacete isso aí. Depois tem aquele negócio, eu não aguentava porque era pequeno, no meu tempo não tinha festa coisa nenhuma. Era festa na casa dos outros. Aí vinha e ia apertar a bochecha, ah, você tá grande. Eu nunca tive bochecha, a bochecha desinformou por isso. Teve uma festa desse maluco aí, que é a Hebe Camargo, que já tinha tomado tudo que tinha direito, ela e a Nair, pôs a Nair dentro de um carrinho, não sei de onde elas arrumaram o carrinho de pedreiro. Dentro do buffet, lá e ficamos passeando, as duas doidas lá, atropelando tudo quanto era criança. E esse aqui também, no final da festa, resolveu colocar a mãozinha. Quantos anos tem? Um ano, dois anos? Dois anos, dois anos. Colocou a mão na lâmpada, não tinha lâmpada fria. Foi direto pro pronto-socorro. Até hoje ele tem a mão quente. Acontece cada coisa inacreditável em festa de criança. Eu presenciei muitas coisas. E esse livro eu falo um pouco da minha maternidade, da minha experiência que eu tive com os meus filhos, do parto, da amamentação, enfim. É uma maneira de dividir a minha experiência e possível ajudar algumas outras mães a achar um equilíbrio na maternidade. Que maternidade não...